Ok, já está gravando, mas vamos dando alguns minutinhos para ver se entram algumas pessoas. Estão começando a chegar. Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Agora estamos na fase de admitindo, né? Abrindo a sala. Boa noite, Roshi! Boa noite a todos! Boa noite! Muito bem, muito bem! Então, vamos dar mais uns dois minutinhos para ver se ainda chega mais alguém. Yakuho-san não pode hoje. Ela tem o trabalho da faculdade para fazer. Isso também faz parte da vida. Essa parte da prática dela, desse momento. Então, aí eu peço para cada um desligar o seu som, por enquanto, e depois, mais tarde, eu abro o som para os bate-papos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pela colaboração. Bom, então, já dei um minuto. Então, mais um minuto e aí vamos começar. Como é que está todo mundo? Tá? Tá bem? Tudo bem. Estão se cuidando bem? Então, essa que é o mais importante de tudo, tá? Ok? Hélio, se você puder, deixe a sua câmera. Eu gosto de ver as pessoas. Especialmente quando estão sorrindo. Ok? Bom, então, já deu o tempo, então vamos lá. Obrigada. Tá? Muito bem. Então, vamos seguir. Continuando a nossa leitura dos 101 Histórias Zen. Então, estamos no número 20. O Conselho de uma Mãe Jun, o mestre Shingon, era um erudito em sânscrito bastante conhecido da era Tokugawa. Quando jovem, ela costumava dar palestras aos seus irmãos estudantes. Sua mãe soube disso e escreveu-lhe uma carta. Meu filho, eu não acho que você se tornou um devoto ao Buda só porque quis se transformar em um dicionário ambulante para os demais. Não há fim para as informações e para os comentários, para a glória e para a honra. Gostaria que você parasse com esse negócio de palestras. Encerre-se em um pequeno templo numa parte remota da montanha. Devote o seu tempo à meditação e, dessa forma, alcance a verdadeira realização. E o que isso diz para nós? Especialmente para vocês, praticantes de lego. Ou mesmo um monte, mas que tem que labutar para pagar as contas. Eu também tenho que labutar. Eu atendo com psicanálise. Porque o que vem de contribuições não está dando para pagar as despesas. Então, o que essa história está dizendo para nós? Como que afeta a nossa prática? Alguém tem sugestão? Tentei. Posso? Sim, pode. Quando eu li esse conselho, me veio na mente muito claro, assim, algo que a gente conversa muito em aula com o Hélio, sobre a maneira que a gente faz com a literatura, com o que a gente lê. É conhecimento de mais e experiência de menos. E eu sempre lembro que o Hélio sempre fala para a gente que, às vezes, é melhor menos, porque falta experiência. Então, talvez essa ideia da mãe não fosse só o fato dele parar de fazer palestra, mas ter a experiência, porque fica muito bonito na teoria, aquela coisa linda, lúdica, muitos livros, mas, às vezes, falta experiência. E acho que quanto mais experiência a gente tem, menos a gente quer falar. Mas o próprio corpo, acho que a própria, as atitudes elas falam. E eu acho que quando a gente, e eu aprendi com o Hélio isso. Sim. Quando a gente fala demais, palestra demais, tem teoria demais e experiência de menos. Quando eu li, veio, assim, imediato esse conhecimento agregado. Perfeito. Ela te passou um bom ensinamento. Que é isso mesmo. A gente tende a ficar muito nas palavras, na leitura, no estudo, e sem se sentar sozinha. Então, sim, as palestras têm o seu lugar. Ok? Então, não estamos dizendo que não faz bem assistir uma palestra. Mesmo no mosteiro, a gente tem palestras. A gente tem aulas. Mas, vamos dizer, sob medida. Às vezes, as pessoas fiquem imaginando que o mosteiro... Ah, quem sabe? O mosteiro deve ser sechinho o tempo todo. A pessoa que vai para o sechinho, um retiro zen budista, né? É zazen, 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 mais zazen, 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 zazen. Refeição, zazen, zazen, zazen. Talvez, cerimonial. E zazen, 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 zazen. Então, de certa forma, o zazen o dia inteiro. Aí, especialmente na década de 60, quando estava começando o boom do zen nos Estados Unidos, por exemplo, foram muitos americanos para o Japão. Ah, eu vou estudar o zen. Eles foram para o mosteiro. E chegaram no mosteiro... Deixa eu ver. Vamos deixar o Dai Rossano entrar. Porque essa parte vai interessar ele. Ele que vai para o mosteiro, né? Então, aí, né? Esse monte de americanos foram para o Japão. E voltaram decepcionados. Porque, pô, foi para o mosteiro e... Ah, é só se sentava zazen de manhã e talvez de noite. E o resto era Samuel. E, ainda, né? O norte-americano, que tem seu lado arrogante, que não quer receber ordens, ninguém mande em mim, né? Então, você vai para o mosteiro, você é... Corrai. Então, de repente, você tem um monte de gente mandando em você. E aí, tem um relato de uma norte-americana, faixa preta, de judô, professora de judô. Então, esse negócio de ficar mandando nela, ela viveu brigando. Aí, tipo, 10 anos mais tarde, depois que ela voltou para os Estados Unidos, 10 anos mais tarde, sei lá, 20 anos mais tarde, caiu a ficha. E aí, pô, mas como eu joguei fora a oportunidade? Como eu desperdicei a oportunidade? Porque nessa fase de corrai no mosteiro, nós... Oi, Dai Rossano. Pode entrar, pode abrir a câmera, tá? E, sem problema, falou atrás. Então, as pessoas ficam com muitas fantasias e muitas expectativas, tá? Inclusive, mesmo pessoas que receberam uma ordenação comigo. Então, pessoas que mais me conheciam pela internet... Trocam mensagens, conversam... Então, a gente tinha uma certa familiaridade já Pelas mensagens, pela internet, né? E aí, eles chegam aqui e se decepcionaram. Porque não correspondia às expectativas. Não correspondia ao imaginário, né? Porque, na realidade, o nosso cerimônia de ordenação pode ser feito com a coisa mais simples do mundo. Porque o que importa dessa cerimônia é a raspagem da cabeça e os votos. Fora isso, não importa mais nada. Né? Então, eu já vi, né? Mesmo a Abadessa, lá do mosteiro, mesmo o Saikawaroshi, dá uma ordenação... 15 minutos, 10 minutos, já terminou. Eu tava ordenado. E, também, lá no Japão, não é nada de especial. Então, por exemplo, a cerimônia pode ser às 10 horas da manhã, né? E mesmo que ela faz mais elaborado, dá mais espaço, né? Terminou a cerimônia e volta pro SAMU. Todo mundo! Inclusive o recém-ordenado. O máximo que ia ter seria uns pratos especiais no almoço. Né? Mas parar tudo pra uma festa, né? Ai, que maravilha! Recebeu a ordenação, né? Então, quer dizer, aqui, no Ocidente, a gente trata como uma coisa super especial. Né? E faz festa depois, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo bem. Não tô criticando isso, não tô dizendo que estaria errado. Tá? Mas, que muitas vezes as pessoas ainda não entendem que ordenação, na verdade, só significa que começou. Que tomou o primeiro passo. Ou tá, vai lá. Segundo passo. Então, que tem muito chão pela frente. e nem como nas artes marciais. Tá? A pessoa começa na arte marcial, faixa branca, aí faz um exame, vai pra faixa laranja, faixa amarelo, laranja, nem varia. Aí, aos poucos, vai subindo, faixa verde, faixa azul, faixa marrom, e oba! Cheguei! Faixa preta! E aí o professor vira e agora que você vai começar a aprender de verdade. né? E no fundo, 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 é a mesma coisa com a ordenação nossa. Né? E o pior é quando recebe a ordenação e de repente o professor não tá nem dando bola pra você. Né? Em dezembro eu dei três ordenações. Um já brigou comigo e já sumiu. Tá? Os outros dois balançaram. Né? Porque não correspondeu às expectativas. A casa não correspondeu às expectativas. A professora não correspondeu às expectativas. A maneira que interpreta o manual oficial. Poxa, eu não fiz a cerimônia como o livro manda. E desprezando a frase que diz, o abate faz a cerimônia do jeito que quiser. Nem que já... Já muda tudo. Né? Mas, aí é uma coisa bem interessante. O Zen é uma prática de frustração. É um ensinamento de desiludir. É desiludir. Por quê? Porque estamos todos iludidos. Não é? Estamos iludidos em muitos pontos das nossas vidas. Sem perceber. Por mais que achamos que não... Eu me conheço. Eu tenho plena consciência. Hahaha. Espera deixar o professor do mosteiro pegar. Né? Espera chegar no mosteiro. Né? Eu treinei no Buxinji. Como lega e depois como ordenada, não vi isso, ordenada. Quatro anos antes de ir pro Japão. Tá? Eu ficava indo pro Buxinji três, quatro vezes por semana. E no fim de semana eu pernoitava, eu dormia no tempo. Eu, né? Eu levei um saco de dormir e puxava o saco de dormir e pernoitava lá. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de pegar uma boa experiência. Porque o Templo Buxinji, lá de São Paulo, é um templo japonês. No bairro da Liberdade, que era tradicionalmente o bairro japonês. Agora é o bairro oriental. Né? Então, coreanos, chineses e japoneses. Né? Então, é um templo japonês que seguia os modelos japoneses. Tá? E, né? Eu tive boas orientações. Então, aí eu sabia, aí eu entendi que não, a expectativa é onde a gente realmente quebra a cara no Zen. Porque o Zen é um treinamento mais baseado em frustrar o aluno, frustrar as expectativas. Então, tá. Eu tô abrindo mão das expectativas. Eu conscientemente fiz muito trabalho, eu comigo mesma, pra abrir mão das expectativas. Porque as pessoas chegam aqui e já têm as expectativas de como que eu, como professora de Dharma, teria que me comportar. Né? Que eu teria que ser uma santa. Eu teria que me vestir de um determinado jeito. Eu teria que falar com aquela doçura. E, né? Um monte de expectativas. E... Bom... Eu não correspondo às expectativas. E, às vezes... Às vezes eu acho que eu quase considero uma maldição, mas não é. E até que me favorece até como professora. É como se fosse que eu vou adivinhar exatamente qual é a expectativa daquela pessoa e aquela que eu vou pisar na bola. Porque eu não vou corresponder àquela expectativa. Né? Porque expectativa é opinião e é o ego. Eu quero. Eu gosto. Eu não gosto. Eu penso. Eu, 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 eu. Mas e a essência? E a sua essência? Que está acima de todas essas expectativas e opiniões. Que é um outro nível de sabedoria. E a sua essência? Então, aí lá estou eu no mosteiro e as coisas indo pessoalmente bem. Até que aí sim. Quarto ano. Aí surge uma situação... Que me pegou uma expectativa que nem sabia que tinha. Né? Né? Pegou direitinho. Né? Porque era um dos nossos valores, vamos dizer, de direitos humanos ocidentais. Né? E eu estava vendo um dos alunos sendo tratado de uma maneira que eu achava totalmente inaceitável. Né? Eu não entendia porque que a abadessa não tomava atitude. Para coibir isto. Né? Que realmente também eu não entendia direito ainda a função de abadessa até. Né? Então, eu fiquei, né? Eu fiquei com raiva de colegas porque eu achava que eles estavam agindo tudo errado. Né? Eu ficava meio... Eu fiquei enfesada mesmo. Né? Eu passei boa parte daquele angol, um angol em um período de três meses. Né? Fervendo. Porque eu não admitia. Até que um dia caiu a ficha. E era... O que que eu estou fazendo? Eu estou aqui para cuidar da minha prática. E não para ficar querendo impor os meus valores. Eu não sou responsável pela coordenação do mosteiro. E quem sou eu para quem está querendo mandar num das maiores rochas de todo o Japão? Que arrogância é essa minha? Eu tenho que abrir a mão disso. É uma outra cultura. E cabe a mim respeitar a abadessa mesmo que eu não esteja entendendo. Eu desci do meu palanque. Né? Voltei a me concentrar e simplesmente cuidar da minha própria prática. E o engraçado é que um pouco tempo depois essa pessoa em questão fugiu. Fugiu do mosteiro. Eu sou eu. De um dia para o outro. Né? Que realmente, né? Os... Os... Eu vou chamar maus tratos que ela estava levando, só que merecidamente. Eu não aguentou. E ela... Pum! Saiu. Imagina a minha surpresa. Aí, de repente, o Yamaroshi viaja. E vai e traz essa mulher de volta. Para ela terminar o Angol. E receber o seu certificado de que ela fez o aninho de treinamento. Isso é compaixão. Entendeu? E isso também significa que o Yamaroshi estava o tempo todo de olho na situação. Porque tem um lado onde também esse de passar por essas dificuldades era parte da prática daquela mesma mulher. Porque ela estava levando as consequências das atitudes dela. Né? Mas, ela estava se esforçando. Ela trabalhava razoavelmente bem. Né? Então, ela tentava fazer a parte dela dentro do mosteiro. e para o Yamaroshi era, não, deixa ela terminar o Angol. Se ela vai ter futuro como monja, aí... Não é nem conosco. Né? É entre ela e o professor dela. Mas, aí era a compaixão da Abadeza. E aí que eu vi... Não. Ela estava o tempo todo de olho. E com isso também, eu aprendi que muitas vezes o Abade, ele vai estar vendo situações rolando dentro da comunidade, especialmente no mosteiro, como, em princípio, não se sai, não se desista até que termina aquele período de treinamento. Tá? Então, é um compromisso de ficar. Por mais que aperta, por mais que incomoda, por mais que está mexendo consigo, agüenta, fica. Né? E que, né? O Abade, o Abadeza é a pessoa responsável. Ela está de olho. Mas, também, ela não fica interferindo. Porque parte da prática de cada um está aprendendo a conviver pacificamente. Tá? Então, no mosteiro, então, tá, né? Tem sazem de manhã. Aí, durante o dia, você vai para o Samu. Aí, no Samu. Aí, você ofendeu com o jeito que o superior mandou fazer uma tarefa e tá lá... Tá querendo brigar, tá com raiva. Você vai para o Sazen na noturna... Ah! Pra que eu tô ficando com raiva? Ela é daquele jeito, ela não vai mudar. Pra quê que eu vou me incomodar com isso? Pó! Né? E aí, você abre mão. E para de se incomodar com o fato de que, né? Tá! Essa pessoa vai me pedir de um jeito que não é do meu agrado, mas é do jeito dela. A paciência. E se começa a parar de ficar brigando, de ficar nesse choque, 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 né? Que eles descrevem o processo do treinamento no mosteiro. Que deve ser, deveria ser, e vamos ver se com o tempo a gente consegue ir chegando lá. Mesmo durante um sessim, durante um retiro. Mesmo aqui. De ser um momento onde... É como se fosse que você vai pegar um monte de pedras semipreciosas. Que você pegou lá na jazida, tá? E você bota eles num barril de água. Num desses e vai girando. E eles vão batendo. Uma pedra batendo contra a outra, né? E isso vai girando, girando. Vem? As pedras todas batendo um no outro. Quando termina, você tem essas pedrinhas lindas, lisos, gostosos, que se encontram nas lojas. Né? As pedras roladas. E essa é a descrição da vida de mosteiro. Um monte de pedras brutas. Jogadas num recipiente. Até que vão virando redondos. Eu... Bom, estou levemente menos pontiagudo do que antes. Não é? Não é? Mas... Tá. Deixe ver. Os efeitos sonoros. Exatamente. Né? Obrigada. Mas... Então... Se em algum momento, né? Vocês vêm, participem num sechinho, ou eu falo alguma coisa, mesmo durante uma das aulas, que você se incomoda, você se sente ofendido, se sente agredido, né? Mesmo... Mesmo principiantes, né? Mesmo principiantes, né? Conversam comigo. Sentam-se assim com aquilo. E observem. Tá pegando o quê dentro de você? Né? Tá fisgando o quê? Tá? Tá? Para ir se livrando. Se livrando de todos esses botões, né? É porque nós nem ficamos andando com um monte de botões. Aqui no peito. Até nas costas. É só alguém chegar... E a gente anda em xilique. Não é? Tá bom? Então, vamos desativando esses botões. Mas parte disso é justamente observar o quê que incomoda. E em lugar de... Ele me incomoda quando ele faz isto. Eu me incomodo... Quando outra pessoa faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Assume a responsabilidade. Porque quem se incomoda de verdade é você mesmo. Né? Expectativas. Porque estamos sempre querendo ditar para o outro como que o outro deve se comportar comigo. Né? Como o mundo deveria funcionar. E é claro, todos nós estamos levando um baita decepção com o mundo. Com essa coisa chamada coronavírus. Com esses isolamentos. Né? Para mim é uma frustração do nada não poder abraçar as pessoas queridas. Né? Então, como que nós... Nem... Desculpe, deu tosse. Mas como que nós conseguimos relaxar? E deixar a responsabilidade da direção do mundo? Seja o que for o sagrado. Tá? Em lugar do tempo todo estar querendo que a vida, que o mundo, siga as minhas regras. Tá? Ok? Então... Eu tenho sete minutos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Tá, Rosan? Você tem algo para acrescentar? Boa noite, sensei. Boa noite, sensei. Boa noite a todo mundo. Eu sempre... Para mim é sempre bom escutar isso. A quebra das expectativas como uma regra. O que a sensei colocou como o Zen sendo justamente isso, né? Essa quebra de expectativas é bem importante para mim pessoalmente, assim, porque eu também não atendo a elas. Na maior parte do tempo e isso tem muito a ver com a autenticidade que o Zen propõe, né? Então, nesse sentido, é muito bom escutar, assim. Não é fácil de praticar, mas é bom escutar. Exatamente. 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 Né? Obrigada. Quem mais? Tá cansando? Boa noite a todos. A gente não deve realmente pôr nada de expectativa, porque a frustração é bastante grande. Né? E na nossa história de hoje, a vigésima, esta mãe deu um conselho maravilhoso, né? Que ele deixasse essa verbosidade toda, parece com essas palestras e que o conhecimento é sem fim. Enquanto isso, não é? Ele deixava de estar praticando o que o levaria à sua realização, à sua iluminação. Não sabe o que foi essa mãe, né? Isso. Então, perfeito. E assim devemos nós também fazermos, não é? Apesar de todas as tarefas, de tudo, a gente tem que encontrar esse tempo para voltar-se para dentro de si mesmo. Sem expectativa. Sim. Sim. Complicado. Perfeito. Porque, realmente, quanto mais a gente enche a cabeça de informações, quanto mais a gente fica com as expectativas. Né? E entramos nesse... Aí eu sei. Né? Shin Kaisan. Eu achei muito interessante essa questão da mãe porque, como nós todos estamos comentando sobre a questão da expectativa, me parece que às vezes a expectativa sobre a mãe é que ela, ao invés de dificultar o caminho da gente, ela facilite, né? E essa mãe, a princípio, dificultou, né? Falou assim, olha, sai desse momento que te dá prazer e vai para aquilo que você realmente precisa fazer, né? Eu acho que é um grande desafio para essa mãe também. Isso. 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 Inclusive, se tem um certo ditado que o professor Zen, ele descobre a coisa que você mais gosta e a última coisa que ele vai te deixar fazer. Durante o treinamento. Tá? Tá? Então, especialmente, por exemplo, Samuel. Aquela pessoa, né? Eu até que gosto de lavar janelas. Não. Não. Vai te botar limpando o chão. Novamente. Sempre essa de quebrar a expectativa, quebrar, nem de frustrar, para a gente sair desse mimimi. Né? Né? Alguém das pessoas mais novas? Bom, pelo menos mais novas comigo, né? Oi, com licença. Sim, sim. Sim, Amaya. Eu estava pensando que eu acho que a minha mãe é uma professora Zen. Ah! Né? Quem sabe? De alguma forma, esse treinamento de quebrar as expectativas e de fazer o que não queremos, né? E o quanto é importante para o nosso crescimento, né? Sim. Sim. Que bom que você está percebendo como é importante. Maravilha. Tá? Mais alguém? Ingrid? Boa noite. Menos de um minuto. Então, só vou falar que, ultimamente, eu tenho pensado na contradição entre o estudar e o praticar, né? É isso! Bem objetivo, assim como o Zen, né? Eu imagino que deve ter uma medida e essa medida é, para a gente, também, uma ciência, né? Sim. Que eu acho que a gente aprende tanto estudando quanto praticando, né? Isso! Exatamente! Exatamente! A pessoa se surpreende, às vezes, quando comento, sim, que mosteiro não é esse de 24 horas por dia de sextinho, de retiro, né? É SAMU e aulas. A gente tinha até boletim com notas. Ainda bem, eu tirei notas até boas, mas, né? Então, mas é o equilíbrio, tá? Então, não se engana, não se confunde com isso de esses falatórios, não. O Zen sem mestre, a transmissão coração-mente, sem palavras, então sem estudo, sem nem, nem, nem... É! Bom! Tá bom? Ok! Tá, realmente, começando a terminar. Menos de um minuto. Então, vamos para o dedicatório, que os méritos de nossa prática se estendem a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de bordo. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem! Obrigada, muito obrigada! Muito obrigado! Muito obrigado, Norte! Muito obrigado!